Márla, meu amor, na verdade eu nem sabia que eu ia falar isso agora, então eu vou falar o que vier no meu coração. Eu posso te garantir, e todo mundo que é bem próximo da gente sabe, o quanto a gente se ama, o quanto eu te amo e o quanto você me ama. Então, eu não tenho muita coisa para dizer, eu só tenho a dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse momento especial, principalmente porque é com você, tá? Eu te amo. Marla, você recebe o Renan como seu marido, seu esposo para toda a vida? Recebo. Meu amor, quero dizer que eu te amo muito, e que você realizou um grande sorte na minha vida, e dizer que você é muito especial na minha vida, e que eu agradeço todos os dias a Deus pelo nosso relacionamento, pela nossa vida, pela nossa amizade, união, e quero dizer que eu te amo muito, muito, e que tudo que eu mais quero nessa vida é te fazer um homem mais feliz e realizado, e construir uma família linda. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aplausos A coisa mais linda Eles estão contemplando o Belo Diante de seus pais Diante dos padrinhos Diante dos amigos Eu os declaro marido e mulher Aplausos 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 Aplausos